Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vinda ao meu canal, começando mais um vlog por aqui. Hoje é uma terça-feira, um dia nublado, um dia normal na minha vida. Ai, gente, tô cansada. Agora já é dez e pouca da manhã. Eu acordei um pouquinho mais tarde hoje, acordei às nove da manhã. Não, oito e meia. Ai, não sei mais que horas eu acordei, mas... Mais tarde que eu fui acostumada a levantar, não sei, gente, tô muito cansada hoje, olha só. Sem a terça-feira eu já tô nesse estado. Mas é isso aí, né, vamos lá. Eu... Olha o que eu tô aqui, ó, olhando pro nada. Olha, tá fazendo o que aí, cara? Enfim, agora eu tô aqui no computador, vou editar uma. Vou editar não, vou postar o vídeo de hoje pra vocês, que é um vlog também. Tô gravando muitos vlogs, gente, tô arrasando nos vlogs, que é o que vocês sempre pedem pra eu gravar. Inclusive, se tem algum outro conteúdo que vocês queiram que eu grave aqui, eu tô pra gravar um tutorial de coque que eu mostrei lá no Insta pra vocês. Na verdade, tem três coques diferentes que eu tô pra gravar. Tem que gravar logo pra postar aqui pra vocês. E, enfim, é isso aí. Agora eu vou aqui fazer algumas coisinhas no computador, depois quando eu for me arrumar pro balé e fazer coisas mais interessantes, eu mostro pra vocês, tá? Mas já deixa muito like nesse vídeo se vocês estão gostando dessa maratona de vlogs por aqui. Se inscreve no canal, me segue lá no meu Insta, que é arroba-lucorte. E é isso aí. Gente do céu, aconteceu tudo tão rápido que eu nem gravei pra vocês. Agora já tá na hora de eu sair, basicamente. Eu não tô atrasada, mas se eu for fazer meu coque agora, eu vou me atrasar. E como a primeira aula de hoje não é balé, é eficiência física o nome da aula. Que é tipo uma preparação física pra bailarinos. Enfim, né, não é aula de balé, então se eu chegar lá sem coque não é o fim do mundo. Então eu tô levando as coisas pra fazer o coque no balé, porque depois eu tenho um intervalinho que tá, assim, rapidinho pra fazer um coque. Agora eu só tenho que tirar esse óculos, colocar a lente de contato. E é que eu, enfim, me entendi fazendo as coisas no computador. E passou o tempo e eu não vi ainda. Eu não tenho que separar lanche também pra levar hoje da tarde e tal. Porque hoje eu tenho aula das quatro até as nove. Então, bora lá. Subi, um, desce direita, subiu, esquerda, e dois, direita, sobe, esquerda, quatro, direita, e dois, direita, direita, e. Sobe e esquerda, últimos dois, nove, direita, sobe, esquerda, últimos dez, direita e sobe, esquerda, e sete, e sete, e sete, e sete, e sete, e sete, e, 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 E dois, e três, e quando menos o ar, e a mão, e puxar o lado esquerdo, e um, e três, e quatro, e cinco, e seis, quatro, e quatro, e oito, e vier, e quatro, e quatro, e quatro, e dois, três, quatro, e cinco, Amém. 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 Fora o resultado do coque. Nem vi como ficou atrás, mas estou fazendo a melanchinha aqui correndo, porque daqui um pouco eu tenho que ir para ensaio. Teve uma hora que sem querer eu prendi o coque na máscara, porque eu estava usando coque de máscara, aí eu tive que soltar para desprender da máscara. E aí 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 Gente Eu cheguei em casa, estou aqui fazendo a minha janta Vou comer esse lindo ovo Comer com pão Pão com ovo Quem não ama um pão com ovo Era para ser uma omelete, mas aí eu não misturei Daí Ai Aí ele vai se despedaçando assim, mas vai ficar bom Vai ficar bom O que importa é o temperinho É uma delícia Meu pão com ovo Hum Amo Ai gente, vim aqui Ai Tem geléia no meu braço, vou ter que ele limpar Então eu voltei É que depois do pão com ovo eu ainda comi mais um pouco geléia Daí tinha geléia no meu braço Mas enfim, vim aqui Tá na hora de eu dormir Já Vou passar uns produtinhos Eu nunca mostro para vocês aqui no YouTube, né? Mas eu tenho uma rotina de skincare Não é todo dia que eu passo exatamente todos os produtos Mas hoje eu vou passar para mostrar para vocês Geralmente eu vou alternando alguns assim, sabe? Ó Que eu comprei uma Vários produtos da Salve Que é uma marca de skincare Essas coisas assim Vegana, ó Daí hoje eu vou passar esse serum anti acne Porque agora que tá começando a dar uma esquentada aqui Parece que a pele fica mais oleosa, né? Aí geralmente Geralmente assim Eu só passava na testa Aqui no queixo Que eu tenho espinhas no queixo E nas bordinhas do nariz Hoje eu vou passar no rosto inteiro Assim, menos nos olhos, né? Com um serum assim Que dá uma secadinha na pele E olha que eu não tenho pele oleosa Mas a minha pele é, sei lá É uma pele mista que chama, né? Meio ter Aí eu tenho esse aqui Que é o hidratante antioxidante E esse eu passo só na região dos olhos Ele dá para passar no rosto inteiro também Mas eu passo só na região dos olhos Assim, passo aqui e vou espalhando, né? Ele é bom para clarear assim Se tem alguma coisa, sabe? Claro, não é um tratamento de clareamento Mas ele ajuda nas olheiras Essas coisas assim Enfim, a gente gosta de um negocinho, né? E daí eu finalizo com Esse aqui que é o hidratante firmador Gente, esse aqui é o meu favorito No início eu não gostava muito Já vou explicar melhor porquê, ó Ele é transparente assim Tipo um gelzinho assim, sabe? Que tu coloca no rosto Porque a primeira sensação que dá É que tipo, tu espalha E parece que vai ficar grudento na pele Juro para vocês A sensação é que vai ficar um negócio grudento Só que depois que seca A sensação é maravilhosa Sabe? Eu gosto bastante Então as primeiras vezes que eu passava Eu sentia ficar grudento Assim no início, né? Agora é bem assim Nesse momento assim Que começa a dar uma secada Parece que vai fazer um Sabe? É bem esquisito Aí eu pensava, putz, vai ficar grudento E daí eu jogava outro hidratante por cima Jogava esse que eu tenho aqui Da Nivea Que às vezes eu uso ele também Quer dizer, tipo, hidratante normal Eu já jogava ele por cima assim, direto Não dava chance do negócio secar direito, sabe? Daí porque eu achava que ia ficar grudento Mas não Se tu só coloca ele Deixa ele secar Assim Agora ele tá grudentinho Tipo, fica aquela sensação grudentinho Mas quando ele termina de secar Fica perfeito Então fica a dica aí Se tu era que nem eu Apressada e chove aqui, né? Enfim Aí eu passo todos esses produtinhos Eu tomo vitamina B12 Que eu tenho que suplementar Eu já faço bastante tempo que eu suplemento Até, inclusive Eu não como carne, né? Não é por causa disso que eu tenho que suplementar Eu já suplemento desde antes de eu parar de comer carne Porque deu baixo nos meus exames de sangue E tudo daí Tiro que suplementar e continuo até hoje Aí eu tomo antes de dormir Mas enfim, consulte com médico, tá? Não tô dizendo que ninguém aí tem que fazer nada Só que é basicamente uma vitamina, né? E daí, a última coisa que eu faço Eu pego meu diário Que é uma pergunta por dia Já mostrei pra vocês em outro vlog E venho aqui responder a pergunta do dia Nossa, a pergunta de hoje é bem fácil de responder A pergunta de hoje é Você está com muita fome agora? E não, não estou Acabei de jantar Vou escrever aqui isso aqui E eu sempre gosto Assim, sempre não Mas tipo, eu não respondo só sim e não Tipo, nessa pergunta, sabe? Eu gosto de escrever alguma coisinha que aconteceu Daí tipo, eu botei assim Não estou com fome, né? Não, acabei de jantar Daí eu falei o que eu jantei, né? Que vocês viram E ainda botei que eu sugi o braço de geleia Porque daí eu penso Ah, quando eu for ler no futuro Eu vou achar engraçado assim, sabe? Alguma coisa que eu tava vivendo naquele dia, sei lá E na verdade, eles tinham meu ritual antes de dormir Aí agora eu leio Eu tô lendo Harry Potter Eu tô lendo A Ordem da Fênix Aí também tem minha placa de bruxismo, né? Que eu coloco, mas aí eu não boto no vídeo Porque senão eu não consigo falar direito E eu gosto de ler antes de dormir sempre Tipo, vai me dando um soninho, sabe? Eu acho que vai acalmando Eu não gosto de ficar mexendo no celular pra dormir, sabe? Pra dar sono Porque pra mim é o contrário Tipo, acaba ativando, sabe? Eu acabo Principalmente por ser meu trabalho, né? Daí eu fico tendo ideia Enfim, não consigo desligar Então eu deixo o celular ali Carregando E vou ler meu livrinho, sabe? É o meu momentinho Eu não sei, eu queria mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina noturna O meu cabelo, ele deu uma secada Mas ele ainda tá úmido E vou dormir com ele assim Porque não tá frio E aqui é assim, gente Eu durmo de cabelo molhado mesmo Não precisa me dizer que é ruim Que faz mal, que não sei o que Porque eu já sei dessas coisas Mas eu curto dormir de cabelo molhado Porque eu sou preguiçosa, tá? Mas então deixa muito like nesse vídeo Se inscreve aqui no canal Me segue lá no meu Instagram Que é o Belo Curte Um super beijo pra vocês Tchau!